Acesse agora giro95.com.br Eu me deitei, entrei em outra dimensão Não sei se era um sonho ou se era uma ilusão Eu vi um paraíso lindo e fora do normal Praça de ouro puro e os muros de cristal Tinha uma luz tão forte que eu não consegui olhar Todas espécies de riqueza viam naquele lugar As doze pedras preciosas estavam ali A via Jasper, Macedônia, Safira e Rupi Foi quando de repente um anjo apareceu Cheio de poder e glória Era o filho de Deus que com autoridade me levou pra outro lugar Eu vi segredo e fundamento, é claro, eu não posso contar Só sei que vi Claudinho, muito feliz no céu Eu vi Mamonas e também João Paulo e o Suel Cássia, Heller e Leandre estavam triunfantes Renato Russo e o Cazuza Por impressionante, o nosso irmãozinho Goró também estava lá De Maia e o Riquinho se preparavam pra cantar Era uma orquestra muito linda e celestial Que pena que só tinha artista nacional Que seus parentes se alegrem que Deus é fiel Nossos artistas que se foram cantam lá no céu Cantam lá no céu Foi tão bom, foi legal Viajar no mundo dos sonhos Foi tão real, foi tão bom, foi legal Viajar no mundo dos sonhos Silêncio e a Tchururu Tchururu, 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 Tchururu Tchururu, 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 Tchururu Tchururu, Tchururu, Tchururu Tchururu, 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 Tchururu www.djteco.com.br www.djteco.com.br